As pessoas com deficiência psicossocial serem sujeitas a medicamentos excessivos ou serem internadas forçadamente, isso está a acontecer. Mas existe já uma estratégia, um plano de ação e a convenção. Eu acho que essas práticas deviam reduzir e devia haver mais sensibilização, mais coordenação das ações e envolver o próprio FAMODE, as próprias exceções para a implementação dessas atividades. Lázaro Tomás e Fenias Machauleia fazem parte desta estatística. Eles lembram como tudo aconteceu. Eu estava mesmo desesperado, não tomava medicamentos. Eu não vejo a importância da medicação no meu caso, no meu caso particular, porque até eu faço uma psicoterapia que eu desenvolvi no meu trabalho de pesquisa. Fenias revela que, em alguns casos, as refeições que tomavam não se adequavam à medicação que cumpria. O organismo precisa de comida, precisa de energias para poder ficar restabelecido. Então, assim, quando eu começo a comer, depois da crise, começar a comer, então praticamente que fico estabilizado. Lázaro Tomás, vice-presidente da AMOZAM, diz que nestes casos o apoio familiar é fundamental. Eu tive, ainda tenho muito apoio familiar, foi graças a eles que estou aqui ainda em pé, para dizer que para outros também é importante ter apoio familiar. Sem apoio familiar é muito difícil, é muito difícil mesmo. Consegui superar, posso dizer que eu, do princípio, tenho tido ainda recaídas, mas a família praticamente tem me apoiado, não posso me queixar. Ainda de acordo com Lázaro, a AMOZAM tem prestado apoio a esta camada social. Que levem essas pessoas para os hospitais, não é? Levem para os hospitais lá, nós temos parceria com os centros de saúde, onde lá, depois de ser tratado, receber a medicação, nós estamos lá. Nós estamos lá, então eles podem engrenar na associação e fazermos juntos essas atividades, porque esse trabalho é nosso, é nosso mesmo. Nós queremos que nossos irmãos saiam daquelas práticas, não é?